Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar nessa vila É, não vou mudar Coisa, primeiro vamos lá na paella Eu vou sair do supermercado Mas eu vou sair Do meu supermercado É que a gente só Mostrou uma coisa Aqui, vem aqui Yasmin Ai, deu like gente Ai meu Deus, eu dei coisa Vim logo Yasmin Eu tô olhando pra baixo Então gente, nós vamos Aqui é a praia 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 Aí aqui tem o lugar das meninas Pra sentar Tem um negócio aqui Pra que é pros meninos E aqui tá escrito Pegar o barquinho Aqui, ó, pegar o barquinho Que aqui tem um baú Ai meu Deus Por que eu tava vendo? É porque eu tava vendo E aqui sai, certo? É, eu vou nadar um pouquinho Com isso aí A mesa de estar com roupa A mesa de estar com roupa A mesa de estar com roupa Primeiro na nossa casa Aqui gente, olha que lindo Aqui, essa parte aqui Onde fica Para as pessoas, né Ficar aqui pescando Ficar sem cabra, né É, aqui Esperando alguma pessoa também, né Agora vamos mostrar a nossa casa Sim Primeiro, o lado de fora Olha aqui que lindo E olha que lindo Gente, aqui tem uma porta Bem diferente, sabe Porque a gente tem aqui Ah, e nossa placa aqui Eu acho que o mamãe não é lindo É, porque eu chamar E as mentes em mim Aí Aqui gente, tem uma porta diferente Tem duas partes diferentes Junto É Aqui tem duas camas Olha aqui Aqui tem uns gatinhos Sabe Que eles ficam se escondendo Uns coelhinhos também Só que nós não fogem a minha parte Porque eles não fogem O problema é isso, né Olha gente, o gatinho ali Aqui tem um baú Que a gente guarda Algumas coisas, né Algumas coisas importantes Ou não importantes Agora nós vamos mostrar É O meu paru O meu paru O meu paru O supermercado É, que a gente estava falando Vamos primeiro no sítio Não, sítio não é Onde É Um sítio É, um sítio normal, né Não é sítio É, onde os animais ficam Olha gente, aqui Só tem Aqui só tem Vaca, ovelha e porco Olha aqui Olha aqui, gente Olha aqui, gente Quer ver, gente? Gente, olha aqui Eles ficam todos animados Pronto E agora, gente Aqui por volta tem flores É É flores? É Ah, tá É uma flor É um sítio normal, né Esse casal É Não, né Não Ai Vai, tia Porque já dá para o meu mundo Agora eu vou mostrar o supermercado Não A gente mostrou mais Não Aqui, ó Dá para mostrar aqui Nossos coelhos Esses gatinhos Aqui, ó Gente Aqui, ó Nessa parte aqui, ó Tem uma florzinha As flores Aqui, a gente mostrou Aquela Sabe, aquele vídeo Não deu para gasar Então Olha aqui A gente mostrou isso aqui, ó Que é um laguinho Para eles beberem É, um laguinho Para eles beberem E também não dá É, não dá Eu não quero O celular da mamãe Eu gosto de mostrar A parte que todo mundo Estava esperando E as pessoas A gente vai Não vamos para cima Vamos para baixo Só para dar um suspeito Primeiramente, aqui nessa parte Tem a parte Ah, aqui mostra a placa também Supermercado Sim, supermercado Entra aqui Aqui fica a parte Supermercado Aqui tem o moço Do caixa É E aqui tem as comedinhas Aqui tem o álcool em gel E eu lavo a mão, né Porque a gente está em calor Tendo medo de passar, né E eu quero beber uma água Tem que pagar, né Tem que Então eu vou ter que pegar Aqui Depois eu ponho de novo, tá Eu vou pagar Moço, toma dinheiro Eu vou pôr de novo, gente Obrigada Deixa eu beber Olha aí Olha a maminha Filme, você tem que pagar Ai, desculpa, moço Obrigada Ai, tem que formar o Tipo Um lixo, né O baú vai ser o lixo O baú vai ser o lixo Eu vou jogar no lixo Esse aqui Eu vou jogar no lixo também, né Aqui que eu Ixi, eu joguei meu Não pode jogar Água no lixo Eu vou beber mais água Porque eu estou com sede Eu também estou com sede Ai, eu vou jogar no lixo O copo que está sem água Vou jogar no lixo também Oi, moço Eu sei que você está bravo Porque a minha irmã não pagou ainda Desculpa que eu vou pagar, tá, moço? Então me paga agora Agora eu vou mostrar a parte de cima Ah, eu mostro que tem esse quadro É, que é para pegar, né? A parte de cima é um restaurante Não, mas é para falar A parte de cima é um restaurante Tipo, você vai pegar Alguma comida daqui E pagar no caixa E também pode ver a vista Em dois lugares É Sabe? Então Ai, deixa eu mostrar Nossa skin Que é nova, gente É, eu vou mostrar Olha, mostra o meu Para o pessoal Primeiro o meu É, eu sei Olha aqui De coelhinho, gente Peraí, me deixa eu agora Tirar essa câmera Essa calça Por que calça? Porque você fez uma calça de armadura Tá, calma Vai Olha que lindinho, gente Ai, Yasmin É essa daqui Ah, me deixa Yasmin, mas onde eu vou jogar Essa armadura que eu põe a grande aqui? No lixo Mas é para jogar no lixo Me deixa jogar Saber no lago Sabe qual lago? Saber lá no rio É, qualquer rua A gente já mostrou, pai Ela mostrou, mostrou Mostrou, mostrou Aqui, gente Tem um lugar de bolo É bolos Bolos Se você vai pegar um bolo Dá para você comer, sabia? Ai, está escurecendo Olha Ai, meu Deus Ali embaixo Nossa, não dá para descer Não dá sim É porque eu sou muito bordinha É, mas não põe na cama Não tem cama Não tem Pega aí, vai Posso pôr aqui no bolo? Depois eu pego, né? Minha armadura aqui Fazer lixo Ah, finge que é uma armadura que está velha É Põe na cama Ué, não tem cama Tá, vou pegar aqui, pô Vamos mostrar de novo lá em cima, né? Porque não deu tempo Porque não deu tempo que estava gente Então, sobe aqui Ai, me deixa pôr Calma, depois eu pego, né? De novo Ixi, eu não posso Me deixa Eu vou pôr um lixo aqui em cima Pode pôr um baú É um baú E que é um lixo, né? Gente, eu vou mostrar com a cama, meu Olha aqui Tem um lugar de... Deixa eu mostrar Ó, aqui tem um lugar de bolo Acho que isso aqui é cereja, né? É bolo de cereja E aqui tem o lixo Pode jogar a cama no lixo? Hã? Pode jogar a cama no lixo? Quê? Pode jogar a cama no lixo? Posso A gente quer uma cama velha Nossa, eu joguei várias camas no lixo Então, aqui fica as mesinhas Pra comer, né? Do restaurante É? Aqui Nós já mostramos tudo aqui, né? Aí tem essa parte de vídeo Pra você quiser ver a vista E também lá pra cima, gente Vocês estão vendo aqui essa porta? Você vai lá pra cima Você abre a porta Aí você vai lá pra cima Aqui fica a parte Pra você ver um pouquinho a vista Aqui fica mais pra cima, né? Dá pra ver tudo E vem aqui Tá bom, né? Gente, eu escrevi oi, Manu Oi, Manu Ai, meu Deus No outro mundo sabe Ai, meu Deus A porta tá fechada Se tiver, não Vai fazer um nether Nether É, um dia Vamos fazer um nether hoje? Sim Então a gente vai Vamos lá Nós vai fazer um nether Vamos lá Mas a gente tem que fazer um pouquinho longe, tá? Não Pode fazer perto Porque se você tirar um nether E fazer outro E você vai Você vai Em outro nether Tem gente que vai Em um nether Diferente, né? Uhum Mas não Pode ser Embaixo de uma coisa, né? Uhum Ovelha, essas coisas Vinha pra frente Aqui Vem mais pra cá Aqui Ó Aqui Nessa parede, né? É porque aqui não tem Embaixo de nada Vou fazer um nether Aqui, meu irmão Aqui, ó Essa parte aqui É onde eu queria Vem cá, pô Aqui, ó Aqui Mesmo, né? Eu peço a jureta A gente vai fazer um nether Ou dois Não sei Qual bloco você pegou? Porque você não sabe Ah, eu sei Mas vai indo pra cima Não, pra baixo Pra baixo? Que? Mãe, você tá fazendo errado Vou fazer um certo Tá mesmo? Tô Ah, eu sei Pique Bug Eu vou pegar um negócio de... Não, eu que pego Vamos? Vamos Pego Vamos pôr a madura É, eu vou ter que pôr a madura, gente Porque senão você já sabe, né? Já sabe, né? Vou pôr de diamante Não, eu vou pôr a madura Não, eu que vou pôr Tá, eu vou pôr de ouro Pronto, gente Já pôs aqui Calma, eu vou pôr Vou pôr tudo, né? Tá, eu vou pôr Oh Você pode ser de diamante Não, esse aqui é de ouro Ah, vai Vamos ficar gêmeo, então Mentira, nós estamos no mesmo Mas o que é bem, Leonardo É Como assim? Vamos achar um caminho, né, Manu Pra nós voltar lá Achei, achei E aí? Não, super Vai Vai Ufa Acho que é aqui É Mas a gente já veio aqui Não Mas por que eu tenho esse bloco? Vai que foi Só você sozinha Que veio aqui Quebra aqui Essa parte Só quebra Tá, quebra Calma aí Vai pro chão O nether Tá aqui Tá Eu tô descendo Tá Eu tô descendo Eu tô descendo Eu não sei Eu tô pegando fogo Ai Mas vem Tá tudo Vai quebendo Tá vermelho Gente do céu Eu tô indo Eu tô indo pra baixo Tá Não tá não Cadê o nether? Vamos cavar mais pra cá Vamos ir pra cá Cava aqui Vamos cavar mais Ai Meu Deus Calma Aqui o nether Já tô Tá morrendo Não morreu Não está no nether Então Por que eu não morri ainda? Ai Ah Não sei Tem mais partes pra lá Meu Deus Deus do céu O que? Ai Ufa Minha cidade tá aqui Vamos que é baixa nether Onde eu tô? Desmín Sai do nether Desmín 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 Ai Gente Deu um bug Porque eu morri Desmín 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 Você tá vendo meu nome? Eu não tô vendo. Yasmin, Yasmin. Eu acho que eu vi. Mano? Ali, eu tô te vendo. Vem, Yasmin. Yasmin, calma, calma. Eu já tô indo. Eu sei o caminho, eu já tô indo. Ai, meu Deus, eu peguei fogo. Ué, você tá indo em parte do mundo. Eu tô subindo. Tá, mas eu não tô vendo você. Eu tô te vendo. Yasmin. Tô indo. Mano. Mano. Ai, Yasmin. Ai, calma. Vamos. Vamos em, vamos em. Calma. Onde você tá acabando? Eu tô acabando. Mano, eu tô esperto. Calma. 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 Onde você tá acabando? Não, eu só tô indo aí. Você tá ali. Calma. Tô vendo seu nome. Tô vendo seu... Eu tô perto. Mano, eu tô perto. Vamos em. Calma. Jaspinho. Onde você tá aí. Calma. E eles me... 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 Eu tô junto. E eles me... dermatotto. Leve. Você tá na verdade? Doente, Adrian. Lay. Prala. Pray. Provaเก DAYR. Vamos, vamos. spit da peleu updates. Vamos. Vamo 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 voltar pra casa Vamo Oi vaca voltamos Não vai pro Nether vaca Vamo quebra Quebra Tô me deixando Vamo logo Vai quebra logo Izmin Quebra logo Vamo Vamo Deixa deixa vamo Gente foi uma série Não nem acabou né Ai gente Foi uma aventura em tanto né Mãozinho tava tentando me procurar Depois Depois vai acabar esse vídeo Mas eu vou ver como foi A minha reação quando Quando eu me perdi Né Ai gente Mas vai demorar um pouquinho ainda né Porque a gente vai fazer várias coisas aqui Não mas já tá muito tempo já Melhor acabar o vídeo agora Melhor acabar o vídeo agora O vídeo agora já acabou Tchau gente E deem o seu like É É Pera Eu vou mudar de forma tá Pera aí Ai meu Deus Não precisa né Não eu preciso Você né Espero que você tenha gostado Espero que você tenha gostado Se inscreve aqui no canal da minha irmã Pera Vamos retirar a nossa esquina Na nossa Nossa armadura Doar Então vamos lá Vou cortar minha espada de ouro Ai não dá pra pôr Espero que você tenha gostado Deixa o seu like Deixa o seu like Deixa o seu like Deixa o seu like E se inscreve no canal da minha irmã Para ela chegar a Que vocês acham, né? A 100 inscritos Ajudem ela, por favor, gente Ela precisa de muita ajuda Ei, gente, eu vou mostrar aqui Então, tchau, tchau Tchau, yuppie